MÚFEST 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 2018 e a pista Todo mundo é atleta Corre niga não desista Tens de encontrar a meta 2018 e a pista Todo mundo é atleta Corre niga não desista Tens de encontrar a meta 2018 Vai correndo tipo Zane Bold Lóia em primeiro no game Damn gold Tudo fast and furious Zald Rack back in studio Com uma bazuca em rap song Niga todos na corrida Mas muitos não veem Wade Nem com óculos de vista Lóia já não rapa Da palestra São gás de palavra Nem fiz faculdade de letras Tempo passa tipo ferro Não quero passatempos Esse ano tudo sério I'm not ready to die Não sou Christopher Wallace Quero mais medicães Euros mais Dallas Time is short Tipo vestidos de zodo Freaks ficam com moca Cheeks com nhongo Snitches fazem fofoca Bitch faz mola Um booty working tipo liloca No vidro tova Um segundo faz diferença E muita coisa pode ser feita Em apenas um segundo Uma vida pode ser desfeita Um segundo também é suficiente Para alguém mudar de vida Por uma foda É um segundo Pa' estrana Caiu nos media Pra perceber valor de uma semana Pergunte os editores dos jornais Pra perceber valor de uma hora Pergunte os namorados Os virtuais Pra perceber valor de um minuto Pergunte quem perdeu o transporte Pra perceber valor de um segundo Que escapou de um acidente Se o i-note em 30 segundos Decidi é ser normal Queres tu com um segundo a menos Pra tentar nos contralhar 2018 vai ser uma bosta Cheio de gás frustrados Com planos arquitetados Mas sem momentos pra realizá-los Fodas Serão mais curtas Mas também mais carras Dispensas preliminares Meu prato Enfim essa vara Putas Vão te abrir as pernas Com cronômetro na mão Não perca tempo pra agradá-la Se beija no calçadão Move fast Move fast Move faster Move faster Move faster 2018 e a pista Todo mundo é atleta Corre niga não desista Temes de contar a meta 2018 e a pista Todo mundo é atleta Corre niga não desista Temes de contar a meta Man's doing fact Man's doing track Man's doing crack Man's doing crack Man's doing real dope Niga try to dig like dance effects Com a full time my cheek Saia insatisfeita Digo Mas não ando que acaba Antes da meta Olha niggas No 2018 é menos segundo Right? Mano vão trabalhar mais Pra ganhar muito menos Fuck La buta Xabuta Mano esquecer bobuta Será tudo em penalidade Wai a wai encurta meta Mano mano luta luta Até ao fim niga Este niga fala ou fala Faça ou blá 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 niga Liga pra cem Motherfuck O way you at niga Jeffo perdeu o colhão esquerdo Menos cora mas engrafida niga 2018 tem um segundo a menos Pelo menos As contas da vida Não faça pelo menos A menos que queira Depender dos demais Aos teus progenitores Demais calor Demais amor Demais valor Isso não é demais É normal La vida loca é demais Um segundo a menos Pode criar um distúrbio Um segundo a menos Pode criar um dilúvio Se for assim Eu não posso perder tempo Ivan Jussa Quatro ases Corremos contra o tempo Corremos Em tempos que rap Não é um passatempo Não há tempo Dá um tempo Não vês que é crise de tempo? Haters Shoutout pra Mocota Why Not Rap é minha casa Espero que o Why Not Em Endesa De Restos O Inscrever É uma Jamaica Deixe! Deixe! Bem d browsing Não há deeply Deixe! Deixe! Vamos lá! Nos fogos virar Lá? Dos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.